Digite em seu navegador Processo Digital Prefeitura de Blumenau. Clicando em Início, você será direcionado à página de abertura do sistema, onde deverá realizar o login como cidadão. Informe seu CPF e sua senha. Caso não possua cadastro, clique em Quero me cadastrar. Após a realização do login, aparecerá a tela com os processos disponíveis pelo sistema digital. Vá até as três linhas que aparecem no canto esquerdo da tela e clique nela para ter acesso visual às opções do sistema. Novo processo. Aparecerá os processos disponíveis pelo sistema digital. Caso deseje solicitar a abertura do processo, clicando em seu nome. Clique em Escritório para ter acesso visual às opções do sistema. Caixa de entrada. Estará os processos pendentes, ou seja, processos onde você deverá realizar alguma tarefa. Caixa de saída. Estarão os processos em que você realizou alguma tarefa. Meus processos. Estarão todos os processos iniciados por você. Em Perfil, você poderá alterar seus dados cadastrais. Poderá vincular empresa em seu login, desde que seja o sócio administrador. Poderá anexar procuração a outra pessoa para que ele represente nos processos. O cidadão notificado poderá encontrar na sua caixa de entrada a tarefa de Ciência de Fiscalização. Para ter acesso às informações do processo, ele deverá executar a tarefa, onde poderá consultar os documentos na pasta digital. Na pasta digital, ele poderá consultar a notificação preliminar, emitida pelo fiscal, onde constará a determinação a ser cumprida e prazo que terá para ser realizado ou exigido. Fechando a pasta digital, ele retornará à tarefa, onde deverá confirmar Ciência do processo instaurado e ter acesso à tarefa de Manifesto Notificação. A tarefa de Manifesto Notificação abrirá automaticamente após a confirmação na tarefa de Ciência ou já pode estar na caixa de entrada do notificado. Nesta tarefa, o notificado poderá optar pelos tipos de manifestação apresentados pelo sistema. Solicitar defesa ou mais prazo. Apresentar cumprimento ou protocolo de regularização. Para apresentar sua defesa, o cidadão notificado deverá selecionar Solicitar defesa prévia de notificação. Poderão ser anexos os documentos que julgar necessário. Caso necessite anexar mais de um documento, utilize a aba Anexos. O notificado deverá relatar sua defesa. Fique atento que este tipo de notificação não servirá para solicitar mais prazo, nem para relatar o cumprimento da determinação ou apresentar o protocolo de regularização. Após relatar sua defesa e anexar os documentos, deverá confirmar a manifestação. A defesa será encaminhada para a chefia imediata do fiscal, que após análise do pedido fará seu despacho no mesmo processo. Então fique monitorando. A chefia poderá solicitar complemento de informações. Poderá aceitar sua defesa ou indeferir seu pedido. Em caso de negativa, poderá solicitar recurso. Caso ainda tenha dúvidas, ligue 473381-6941. Fiscalização de obras e posturas.